Falta normal, fica quieto, vamos pro jogo. E vamos pro jogo, e o Café conseguiu escapar pela marcação, a finalização, golaço! GOL! Laço do Campo Mourão! É dele, é dele, sempre ele! Café número 15! No mano a mano, ele é praticamente imbatível! Conseguiu driblar a marcação de frente pro crime, só escorou pra fazer mais um na Liga Nacional de Futsal! Passou na frente do Caio Jotinha aí, o camisa número 70, teve um leve desvio que matou, menos de um minuto pro fim do jogo aí, Paulinho! Bem a equipe do Mourão, do seu goleiro linha, né? Nenhum jogador retém muita bola, muita movimentação, a gente viu que o Augusto fez uma infiltração, né? Os jogadores se movimentando o tempo inteiro, olha! E agora na hora do cruzamento, chegou a segunda treva Jotinha! GOL! 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 GOL!